E aí galera sossegado? Estou aqui na sala verde da aba, olha! Negócio profício, negócio com luz ali, olha! Profissional o negócio aqui, cara! Ele vai gravar um vídeo pra igreja de cinema agora, estou aqui com o Jack Vou gravar com ele, ele tá me ajudando pra fazer a filmagem e tal, ele entende todas essas paradas, como é que faz e tal Porque eu sou leigo nessas coisas, né? Então vamos que vamos, né, cara? Então depois de um leve brainstorming aqui, vamos começar a gravar então, né velho? E aí galera sossegado? Olha o tamanho dessa tela, cara! Eu não devia falar isso depois do seu corte então Vai ter um retiro de jovens e agora ele é o nome do retiro O cara acabou de deixar o negócio derrubar ali Então vou ter que falar mais só disso comigo, né, cara? Amadores Vai ter um retiro de jovens chamado ele Vai ter um telefone, parabéns! Fechou! Tchau! Cara, eu já tive que voltar aqui porque eu falei um alto disparado errado, cara Eu falei culto e não é culto, é exceção! Então a gente tem que estar aqui pra gravar tudo de novo e... Ah, sei lá o que... Mas a gente acabou só fazendo umas partezinhas assim E daí a gente vai cortar junto com o vídeo original e estar aqui E... mas daí vai ficar legal Mas vamos fazer o negócio certo, né, cara? Mas te obrigaram a filmar de novo? Por esse caro aqui, ó... Ai, 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 ai Vamos gravar! Então chegamos aqui na nossa primeira sessão da Igreja do Cinema, né, cara? É, agora, esse é o dos minutos que eu tiro a pônei. Olha o tipo. Então, tiramos aqui. Ô, amador. E pelo resto da vida, a gente vai lembrar desse dia, que foi a primeira sessão da igreja do cinema. Tem que tirar esse cara da sota. Eu não tenho como trabalhar com a pessoa. Não tenho como. Coloca aquele finalzinho teu. E aí, galera, sossegado? Então, tiramos aqui. Ô, amador. Então, tiramos aqui na nossa primeira sessão da igreja do cinema, né, cara? Tô animadão, cara. Mas o nome que interessa, que é os abissos, né, cara? Vai ter um retiro de jovens agora chamado Ele. Que vai ser do dia 6 ao 8 ou do dia 3 ao 15. Des agosto. Agosto? A gente tá em agosto, né? Aham. Agosto. Não, mas que dia vai ser? 6 ao 8 e 13 a 15. Então é de setembro. Setembro. Sim. Setembro, é claro, setembro. O retiro vai ser em setembro, claro, né? Tô ligadando as coisas, né, cara? E, cara, todo mundo aqui sabe como é importante ir no retiro, né, cara? Quando você pergunta pra alguém a história da vida deles, assim, eles sempre falam assim. Ah, quando eu era adolescente eu fui no retiro. Ah, quando eu era jovem eu fui no retiro e Deus falou comigo lá. Fez tal coisa e Deus falou desse jeito comigo e isso mudou a minha vida. Então, cara, cada retiro é único. Cada retiro é muito massa. Então, cara, é importante ir em cada um dos retiros, cara, por mim. Vai ser muito massa, cara. Sinceramente, cara. Vai ser muito style, cara. Outro aviso, galera, é o seguinte. Essa igreja aqui é muito moderna, muito teen, muito top e tudo mais. Então, você pode tirar seu celularzinho e entrar no Facebook durante o culto, cara. Que style, né, cara? Então, entre lá, facebook.com.br, igreja no cinema. Ou procurem a página da igreja de cinema lá, cara. É bem facinho de achar. Vou postar um monte de fotos, vídeos e tudo mais. Vai estar tudo lá. Então, pra você ficar ligadão em tudo que está acontecendo aqui. Só peço, por favor, pra vocês, pra deixar-me silencioso, né, cara? Ninguém quer ouvir o show dos poderosos quando começar a tocar teu celular. Então, valeu pela colaboração. Tem que tirar esse cara da sala. Não tem como trabalhar com as pessoas. E isso também, pra começar, agora, o primeiro culto da igreja no cinema, cara. A gente queria fazer uma entrevista justamente pro líder, pro visionário dessa igreja, cara. Que é o Carl, cara. Então, Carl, qual foi a estratégia, assim, pra fazer essa igreja no cinema? Estratégia são miles. We love miles, ok? Tá bom, mas então você está entrando nesse novo projeto com uma nova mentalidade, um novo começo. Essas mãos limpas. Minha mãozinha ali, acabei de pegar no esterro, mas não dá nada. Tá, né? Isso. Então, pelo jeito, você não está curtindo fazer entrevista, então vamos parar por aqui, né? Então, tá, né? Nossa, perfeito. É, P-Switches, ele é meio antipático, mas no fundo, no fundo, ele é gente boa, cara. Ele é de time. Mas então, a gente perde por aqui. Vamos que vamos. Vamos arrebentar com essa cidade. Vamos transformar essa cidade. Não despreze os pequenos começos, cara. Vai ser irado esse projeto, cara. Vai dar certo em nome do Senhor Jesus. E pelo resto da vida a gente vai lembrar desse dia, cara. Então vamos que vamos continuar essa sessão. Pssst, fechou. Pssst, fechou. Pssst, fechou. Pssst, fechou. Pssst, fechou.